E aí galerinha do YouTube, tudo bem mesmo com vocês, Matheus, sombra na área, trazendo mais um vídeo, e hoje galera, mais um vídeo de agarro, com meu amigo velho do canal, DP clássico, que tá aí na minha casa, tá gravando uma game play agora, às 10h20 da manhã, fala agarro, e aí galera do YouTube, filheseira, filheseira do Bambileira, aí Daniel Pera aqui, e vamos jogar agarro aqui, comer todos os vagabundos, mas aí é comedor mesmo, só tá nadão, só tá nadão, já tá nadão, agora tá zoirona, tá zoirona, vamos lá, aqui ó, miladinho aqui ó, o bagulho tá travando por causa do, mas não tá, aberto, é, com o do Gaxuxa é foda, né, é, muito foda, é, tem o top da Xuxa, internet do, o tio Patinhas é, cara, ele é bisilado não velho, e aí galera, se eu morrer, é ele, e morreu, vai, agora sim, no céu tem pão, no céu tem pão, morreu, eu vou, vou pôr um vídeo aqui, no céu tem pão, perguntou assim, mamãe, no céu tem pão, disse assim, mamãe, no céu tem pão, lá no céu, no céu tem pão, e morreu, no céu tem pão, não vai caber, cabeu, 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 cagada, só tem pão, haha, que banho, nossa, dá do bocado, ai não, coé 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 coé, morri, 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 o carai, tá carai, ô, cacá, morreu, 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 o chablau não conseguiu não conseguiu fazer tá travando essa fera é essa essa fera essa fera escolheu mano tá falando ai cara tira vamos lá galera vamos comer todo mundo vai mano vai morrer mata o ar olha o cacate Luiz Luiz matou o meu pincão vamos lá galera é porque o computador tá lento mano vocês não tem ideia é bom eu tenho que ter precisado eu tenho que ter precisado tem é mano mostre aí mostre aí mostre aí mostre aí mostre aí olha que tecnologia de primeira linha ó funciona Sony Vegas só na GPR 603 por segundo vai ter o filme de de fato aqui online parte ó brinca com o menino fez isso aqui vai brinca HDTV tudo mais esse é o meu TV online e morrer 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 e morreu morrer morrer chabau mas é que eu não consegue eu não consegue tomara que ninguém vai trabalhar mano eu não consigo Oh guys! Oh guys! Oh guys! Oh guys! Oh guys! Vem monstro! Vem monstro! Vem monstro! Pode vir comigo monstro! Porra! Que gostoso! Meu deus! Olha o pilada lá! Oxi! Oxi! Põe! 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 Mano, se fosse uma bugada aqui Tá bugada galera Por causa do cantado já tá aberto Né? Se eu acho que hoje não funciona nem cantado Não sei, mas se eu não fosse um sony vegas parceiragem Nem rodada Mano, tem como colocar um tofeno velho Ih! Roda vida! Oh! Vai pra alguma coisa, tchau velho Tchau! Ih! Também galera Fica avisar aqui Talvez essa semana ou semana que vem Novo canal na área Canal de bola do meu amigo aqui Mateus Summer Viciados Vlogbr Isso aí mano Isso aí Logo logo já tem gente lá Que eu to aqui deixando na descrição desse vídeo lá Se você curte e dá se inscreve lá Que o bagulho vai ser zoado aí Pegadinha marota É? Você só relaxa Pegadas Pegas Chargers Puta que pariu Tudo massa Puta que pariu Mano E como foi o rodeio? Fala pra galera aí Mano Fiquei na cidade que eu não rodei Pá Sei que vocês gostam Sei não Mas eu não gosto também Na cidade ficou pequena Tudo que ir né Na caixinha de pé Foi lá Foi lá Foi lá Foi lá Catarina Bebeu Não me bebe não Mentira Uh No Bolada Bolada Mano E se eu tinha uma partida Eu vou acabar o vingar O deduzor é longe É É Tá cheia nos décimos 10 Ih Vai ficar até manhã aqui Só vai chegar a hora de 10 e 40 Ha Já começou 10 e 20 Mano Que tipo Você é louco Vai come o 8 Come o 8 E come o 8 Cuidado Fia Ajude Oh my Mais 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 Vai Libera pra mim Que eu vou pagar pra mim Vai Vem Vem Volta pra mim Vem 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 Olha a mágica Olha a mágica Olha a mágica Tá crescendo também Olha a mágica Olha a mágica Olha a mágica galera E zoom Zoom ele Isso Foca nele Vai Continua focando Vai 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 Pega ele Pega ele Foca 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 O Voca Foca O Coce O Coisa 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 O Encontro Eu Eu não quis gravar vídeo com um like hoje Que ele... Aí eu vou lá gravar um vídeo Pertadinho Errou E aí garoto Mas cidadinha é liso mano Isso aí Então é pra eu chegar perto pra ele Juntar e matar os outros Cuidado Eu como isso aqui Eu tô com todo mundo Algo a outro Tu tava aqui tá já mano Ai ai Biladu Moisés não consegue Moisés não consegue Xablau não consegue Depois não né Tem que matar mais um pouco Não Ó mano tô numa área Que eu não quero saber não Tá a mãe das bolas Tá o primeiro do sério aqui ó É a mãe das bolas Vem cá Brasil Vem cá Brasil É Brasil Puta China com Conexão E aí Vem cá Brasil Vem cá Brasil Vem cá Vem cá Pelo meu Deus Vem cá Xablau da rua Xablau da rua galera Xablau da rua galera Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora volta pra cá. Desce. Surpresa, m****r. W****r. Tinha um corpo bravo então. Surpresa, m****r. Surpresa, m****r. Surpresa, m****r. Guarul, 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 guarul. Credo, né? Passa controle. Mano. Você é ruim, João. Vai, cara. Caralho, cuarul. Caralho. Caralho, caralho. Não, não. Tem que matar os caras. Não, não tá, não tá. Tem que matar um. Ah. Vamos lá. Boba! Pera que esse é? Olha o pimpinho! Olha o bug! Vem pra cá! Puta quanta coisa! Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos lá galera Caraca, velho, tá assustado aqui O lobo O lobo O lobo O cara era do meu tamanho, mentira Não, vou de novo O cara roubou Deixa eu ver o que é Meu amor Meu amor Meu amor Ai Mais uma tentativa A ultima tentativa hein galera Agora é a ultima Seja o que Deus quiser Domingo sabe Então foi isso galera Nós não conseguiu Não esqueça de deixar seu like Mais uma olhada Se você for marotinho Deixa o seu like pra gente ajudar Se você gostou do vídeo Dá um like aqui ó Clica nessa mão aqui ó Pra render assim lá Machuca ninguém Não doa ninguém Ó, clica na minha mão aqui Que você vai ser direto pro meu canal lá Que você tem vários vídeos Clica na mão do cunhado que você tem os vídeos lá Do meu canal Clica nessa mão aqui Beleza galera Não esqueça de deixar seu like Mais um favorito E compartilhar com os amigos Compartilhar amores É isso ai Valeu Amo Até o próximo vídeo Valeu Fui Aia 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 Música